ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Adolescente morre e o pai dele fica ferido em briga de vizinhos na zona leste da capital. Bandidos invadem casa de policial civil, roubam objetos e fazem a família dele refém na zona norte de Manaus. Polícia prende suspeitos de roubar casa em condomínio de luxo com a ajuda da empregada. IPTU, prazo para pagar cota única com desconto, termina na sexta-feira. Boi Bumbá, você vai ver como foi a gravação do DVD do Caprichosa em Parintins. E ainda a história de uma adolescente que tem uma doença degenerativa e precisa de 150 mil reais para pagar o tratamento na Tailândia. Quer saber mais? A gente conta na edição de hoje que já está no ar. Olá, boa noite pra você. Um adolescente de 15 anos morreu e o pai dele foi baleado em uma briga de vizinhos na zona leste da capital. O suspeito de cometer o crime está foragido. A vítima foi o estudante Patrick Oliveira da Silva. O crime aconteceu nesta rua, no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Tudo começou durante uma briga entre o pai de Patrick com os vizinhos dele. O pai do Patrick não tinha nada a ver com a história. O Nilson bateu no André e o pai do Patrick se doeu pelo André. Entendeu? Porque ele disse que era covardia e tudo. Segundo a polícia civil, o pai de Patrick, Mauro Custódio, foi intervir na briga de outro morador e acabou entrando em uma luta corporal com os três irmãos vizinhos dele. Durante a confusão, Patrick tentou tirar o pai quando o vendedor de frutas, João Batista Mendes, disparou contra a cabeça do adolescente que morreu na hora. O pai de Patrick foi atingido com três tiros, mas sobreviveu. João Batista é pai dos três irmãos envolvidos na briga que terminou na morte do estudante. Depois da confusão, os moradores aqui da área se revoltaram e depredaram a kitnet onde os filhos do João Batista moravam. Eles também atearam fogo neste carro, que até esta segunda-feira permanecia no meio da rua. A polícia civil faz buscas para capturar João Batista. Como nossas equipes estão em busca dele de maneira ininterrupta, caso ele seja encontrado, será lavrado o flagrante. Mas em paralelo a isso, entramos com o pedido de prisão preventiva no plantão judicial. O velório de Patrick foi realizado nesta casa, no Jorge Teixeira, e foi marcado pela comoção de familiares e amigos. E todos nós esperamos que a justiça seja feita, né? Porque é uma pessoa muito querida, é ter uma morte tão triste, assim, desse... Não dá nem de falar, mano, que a gente sente por ele, é... Tá todo mundo indignado com tudo que aconteceu. O Ministério Público Federal quer a Força Nacional na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O pedido é para evitar desordem, considerando que os presos estão sem visitas e o prédio não tem condições de manter os internos no local por muito tempo. A recomendação é que os procedimentos sejam os mesmos aplicados no Compag, na BR-174. A gente muda de assunto e o Boi Bumbá Caprichoso realizou, nesse fim de semana, a gravação do DVD Azul e Branco 2017. Centenas de pessoas participaram. Foi uma noite de fortes emoções. O ex-apresentador Arlindo Júnior surgiu no palco, cantando uma das toadas de 2017, e emocionou a galera presente no curral. Pela primeira vez na história do Festival Folclórico, um DVD de Boi Bumbá foi gravado por uma produtora de Parintins, a Paulino Produções, que é parceira da TV em Tempo SBT. 25 profissionais trabalharam na gravação, sob a direção de Lucas Paulino. O curral ficou completamente lotado. E o curral ficou completamente lotado. Os anfitriões da noite foram o presidente Babato Pinambá e o vice-gender Lobato. Babá destacou a União, que hoje toma conta do Bumbá Azul e Branco. E se Deus quiser, nós estamos transformando essa nação azulada em uma grande família, que é a família Caprichoso. A gravação do DVD Azul e Branco fechou a semana de inauguração de novos espaços do Boi em Parintins. Entre esses, o auditório Norma Silva. Aqui dentro não tem um coração, aqui dentro tem uma estrela que brilha pelo sucesso do nosso boi. Isso aí, para mim, que é importante. Daqui a pouco, uma pessoa morre e outras cinco ficam feridas em um acidente na rodovia Manuel Urbano. E ainda, grupo suspeito de assaltar casa em condomínio de luxo, com a ajuda da empregada, acaba preso. É já já. Daqui a pouco, um abraço. Daqui a pouco, um abraço.